A BetSat tá com uma super oferta pra você, você tem que fazer uma múltipla de até 3 jogos e mesmo ganhando ou perdendo você recebe o seu bônus. Além de tudo, toda semana a BetSat seleciona jogos pra super-horóis, onde eles tem uma odd alavancada bem maior do que o normal. Aqui na BetSat as suas chances de imitar são muito maiores, então pra você que ficou afim, os links estão aí na descrição, corre lá e não perde tempo. Salve rapaziada Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Hoje foi renovado o Player Pick, né? A gente tinha o Player Pick 86+, a partir de hoje pelos próximos 6 dias, se eu não me engano. A gente tem uma escolha de jogador 87 ou mais, fiz dois pra gente testar se tá legal ou não. Pra mim tem oportunidade de tirar futs, como vocês bem sabem, e pra mim tem oportunidade de tirar também forragem. Eu vou aproveitar e atualizar vocês sobre o vídeo que eu trouxe hoje mais cedo sobre o farming do Ronaldinho Gaúcho, pra você que não viu vai estar aparecendo aqui no card. Só vamos abrir esses dois Player Picks aqui primeiro, e aí a gente dá continuidade. Pô, aqui veio o Barnes, vai ser enviado lá no DMA do Ronalduxo, e vamos para mais um 87 ou mais, veio 89, serão enviados lá também. É, não deu lá tão bom, tá? Aqui, rapaziada, algumas pessoas ficaram com dúvida, né, em relação à quantidade de garantia de seleção da semana negocial que a gente podia fazer. A gente pode fazer três vezes por dia, todos os dias, 14 horas, renova. Antes de gravar o vídeo pra vocês, eu já fiz o meu. E aí eu tirei aqui o Tadit, o Bruno Fernandes e o Traoré. Já estão sendo vendidos aqui, ó. Eu já recuperei mais ou menos 200 mil coins dos 400 com esses jogadores, e ainda tô com bastante forragem. Utilizei aquelas forragens 82 e 83 pra fazer esses Player Picks 87+, e ainda sobrou carta pra poder fazer amanhã. Acho que mais um 87+, e mais uma vez esse garantia da seleção da semana aí. Então acaba que vai me ajudar bastante ali, eu vou conseguir as coins de volta. Inclusive, se eu quiser, já abri outro pacote de 400 mil coins. Acredito que eu já consigo sem ter que gastar, né, do bolso, assim, só do que voltou. Vamos lá, então, rapaziada. De objetivos hoje, na verdade, de ontem, né, a gente teve essa casa do XP aqui que a gente tinha que comprar uniforme. Eu comprei uniforme porque tô meio ali com preguiça de fazer alguns desafios, de ter que colocar um jogador no time pra fazer o desafio. E acontece que esse uniforme aqui, ele veio bugado. Então, pra todo mundo que não conseguiu uniforme, acredito que a EID vai devolver em breve, tá, rapaziada. Mas esse em breve deles aí, Deus sabe lá quando que vai acontecer essa parada. Eu esperava que hoje algum objetivo relacionado à Weekend League, mas, ao que tudo indica, aqui não veio nada, né. Talvez venha amanhã algo relacionado a bônus de WL. É, até esse momento aqui a gente não teve nada disso. E daí de DMEs hoje? A gente teve o Player Pick 87+, que pra mim tem que ser feito. Esse DME vai sair entre 45 e 50 mil coins. É uniforme, classificação geral 82. Cara, como eu fiz os meus? Eu colocava aqui, normalmente, 4 jogadores overall 83, tá. E completava o restante com 80. Eu acho que vai funcionar de boa. Talvez, se não funcionar, isso é ver. Se 1,82 a mais, ou se 5 jogadores overall 83, é que serão o suficiente pra poder completar. Mas, se você quiser esse desenho aqui também, ó. Gasta 4,83, 1,82, 1,81, 1,23, 4,80 e 1,79, tá. Pra você que quiser fazer aí, eu faria os dois de boazas. E aí, cara, mais uma vez eu bato naquela tecla com vocês. Mano, aí manda uns DMEs muito nada a ver. Me lançou aqui um Javier Hernandes, cara. É um jogador que, pra mim, a galera não quer mais. É igual o Fernando Torres, Cherki, tá ligado? Pô, cadê o momento que a gente vai receber DMEs que realmente sejam diferentes? No ano passado, no FUTs, todos eram escolhidos pela comunidade por votação, né. Pelo menos alguns, e aqui nada é escolhido por votação, simplesmente ela lança. E hoje foi o dia do Ticharito. O DME dele é um elenco 86, rapaziada. Pra mim é muito mais viável fazer, sei lá, um 10, 84 mais, né. Que é um elenco 87, você se esforça ali um pouquinho mais pra aumentar um pouquinho o overall e faz. Mas, enfim, o DME sai mais ou menos 70k. Pra você que fala às vezes, olha, eu sou fã do Ticharito, mano. Aí, beleza, até que justifica. Mas, se esse não for o caso, pra mim não compensa. Beleza, que ele é premium, vai entrar contando 3 de link. Mas, quem de mexicano que você vai colocar pra linkar com o México? Tipo, pra ajudar a dar o 33 total, tá ligado? Pra completar ainda a bagaceira, ele é 4SKILL, sério? Já que vai mandar um cara que, normalmente, a galera não se interessa por ele, manda 5-5, né. 4-5, pra mim não vira. Característica, chute trivelo, finesse shot, facilidade de se machucar. É um jogador de 1,75m, ele é alta média. A velocidade dele é boa, a finalização é legal também. O passe dele é bem meh, tá? Parte de drible dele também não é lá das melhores do mundo. Tem uma cabeçada interessante e uma força boa. Pra esse cara, eu utilizaria Falcão. Coral 99, chuta 98 e melhora também o físico. Ou o finalizador, que vai dar um pouco mais de drible pra ele. Afinal de contas, na minha opinião, é um dos pecadinhos da carta, tá? Dessa forma que ele se torna interessante, fica 99 aqui em tudo, na parte mais dentro da área, né. Fica 99 de posicionamento, de finalização e também de força de chute. É até uma cartinha legal, mas não pra esse momento, né. Pra esse momento, a gente tem uma porrada de cartinha aí pro objetivo, que com certeza vai ser muito melhor do que esse cara. Eu só faria isso por acaso e falar, pô, sou fã demais dele, mano. Mercadão de hoje com a chegada desses DMEs e renovações. Vocês vão ver aí, ó, que caiu, tá, rapaziada. Afinal de contas, foi um dia sem nada de tão atrativo. Eu vou ficando por aqui, tamo juntas. Comenta aí se tá funcionando aí o farming do Ronald Ucho. Aquele abraço, tamo juntas, é nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.